A semana inteira, ninguém esperando Pra te ver corrida, pra te ver jogando Quando a gente ama, não perde esforço Pra te ver jogar, te ver jogar, te ver jogar Pra te ver jogar, te ver jogar Pra gente fazer o melhor aquecimento do ano Pra fazer a melhor atuação, o melhor desempenho do ano nosso Pra fechar com chave de ouro, um ano deste Chave de ouro não, medalha de ouro, melhor ainda Pra te ver jogar, te ver jogar Pra te ver jogar, te ver jogar Pra te ver jogar Passar com chave de ouro Pra te ver! Um jogo pra todos vocês, confiança o tempo inteiro, dedicação, treino o tempo inteiro, são 90 minutos de intensidade e qualidade de futebol, quero que vocês entrem no campo e lutem juntos, lutem juntos o tempo inteiro e se divirtam juntos também. Vamos jogar com tesão, vamos jogar com vontade e vamos acabar bem pra caramba esse ano com mais uma medalha de ouro e um troféu, com muito suor, vai lá, se dedica, conceita, não dá boi pra elas, não dá chance nenhuma e é tudo nosso Corinthians, vamos jogar pra caralho! A gente sabe que não tem nada resolvido, a gente tem mais 90 minutos pra fazer história, mais uma parte da nossa história aqui dentro do Corinthians, vamos juntos caralho, vamos terminar essa porra dele, vamos jogar pra caralho, vamos se doar dele pra fechar essa porra a gente vai fechando o tempo, vai com a medalha do tempo e mostrar porque que a gente é foda, tá? A gente vai mostrar lá dentro porque que a gente é foda, né? De pouco pra todo mundo ficar falando não, a gente trabalha pra caralho, tá? A gente trabalha pra caralho pra ter resultado, então bora! Vai lá, vai lá! Um, dois, três, corichas! Um, dois, três, quatro, cinco, quatro! Ah, ah, ah! Oh, ah! 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 Aplausos 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 Fantástico, né? Tive nem a falar o que eu quero de vocês Não quero não ser, a gente é 90, agora a gente tem 45 para fazer o melhor, né? Depois do jogo a gente vai ver o que fica, a gente vai comemorar, fazer o caralho. Agora eu quero 45 minutos, tá? Com intensidade, com qualidade, com concentração. A gente vai fazer o nosso melhor não sabendo quanto vai ser o jogo, não tão preocupado com isso, tá preocupado em jogar futebol com alegria, com eficiência, com a qualidade que vocês estão fazendo, né? E isso que a gente fez o ano inteiro. Estou bom. Estou bom. Estou bom. Mais, mais, mais! Bem, vamos! Estou bom. Estou bom. Estou bom, está. Estou bom! Estou bom. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL